Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde, de novas regras para o mercado de medicamentos similares. As alterações vão aumentar a oferta dos medicamentos ao consumidor. Acompanhe. O doutor Dirceu Barbano, ele vai fazer a apresentação, depois a gente passa a palavra para a mesa, tá bom? Bom dia para todo mundo, quem nunca tinha vindo a Anvisa, é sempre uma experiência conhecer aqui, e para quem já veio, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos falar um pouco com vocês sobre um tema que se tornou inevitável para a Anvisa nesse ano de 2014, uma vez que em 2003, quando a agência definiu os critérios para a permanência no mercado dos medicamentos similares, fixou um prazo de 10 anos para que esses produtos passassem pelos estudos necessários a comprovação da sua identidade com os medicamentos de referência, e esse prazo vence agora no ano de 2014, o que, na verdade, fez com que a diretoria da Anvisa pudesse, em consonância com a preocupação do ministro em relação a preços e acesso a medicamento, já propor uma consulta pública no início do ano, para que nós tenhamos condições, no decorrer desse período, já fazer e apontar de maneira clara para o mercado aquilo que deve ocorrer com esse período, ao final desse período de 10 anos. É importante a gente só conceituar que nós estamos falando de medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. O medicamento de referência é um medicamento inovador registrado na Anvisa, que apresenta, na etapa do seu registro, os estudos clínicos que comprovam eficácia e segurança. O medicamento genérico, pode passar o próximo, é um medicamento que passa por estudos que permitem comprovar a identidade desse medicamento com o medicamento de referência. E esses estudos de bioequivalência, equivalência farmacêutico, ainda as demonstrações que são produtos que dispensam esse tipo de teste, permitem, então, que o medicamento de referência seja trocado, o que nós chamamos de intercambiado, ou permite a intercambialidade entre o medicamento de referência e o medicamento genérico. E, no caso do medicamento genérico, a lei não permite que esses medicamentos ostentem marcas. Eles ostentam, na embalagem, o nome da substância ativa do produto. O medicamento similar, o próximo, é um medicamento que está no mercado desde 2003. Todos os medicamentos similares passam por um processo de adaptação para que eles permaneçam no mercado também com a segurança de que eles são eficazes e que são seguros e que fazem os mesmos testes que os medicamentos genéricos fazem para chegar no mercado. Isso foi uma decisão que a Anvisa tomou lá atrás, que os medicamentos similares, para permanecerem no mercado no Brasil, deveriam também passar por esses testes para comprovarem que eles são equivalentes ao medicamento de referência. É possível, por analogia, dizer que a única diferença que existe entre o medicamento genérico e um similar, que a gente propõe agora que ele passe a ser chamado de equivalente, é que, no caso do similar, ele ostenta uma marca de escolha das empresas que comercializam esse medicamento. Então, ao longo desses 10 anos, nas renovações de registros desses medicamentos similares, eles foram obrigados a apresentarem esses mesmos testes que são apresentados quando se registra um genérico. E isso vai fazer com que, então, todos os produtos, ao final de 2014, tenham passado por essa adaptação. E, nesse período também, quem registrou novos medicamentos similares, precisou apresentar os estudos que comprovassem essa identidade com o medicamento de referência. Pode passar o próximo. Então, medicamentos similares podem ser considerados cópias do medicamento de referência. Pode passar o próximo. Os medicamentos genéricos, desde a sua criação, é obrigação a apresentação de testes de equivalência e bioequivalência, no momento do registro. Os similares, então, passaram por esse período de adaptação que se iniciou em 2003. Pode passar? Bom, aqui uma mostra rápida de como tem se desenvolvido o mercado de medicamentos no Brasil, ao longo dos últimos dez, aqui no caso nove anos, oito anos. Então, a gente vê aqui, em verde, que os genéricos de 2004 até 2012, praticamente triplicaram a sua representação em termos de faturamento por parte das empresas. Isso hoje já está na casa de 17%, 18% de faturamento no mercado. Os similares, por sua vez, que é essa curva aqui, eles vêm perdendo representação no mercado ao longo desse tempo, do ponto de vista de faturamento das empresas. A gente vê também que os medicamentos biológicos são aqueles de alto valor agregado, um aumento muito grande com a incorporação de novos produtos nas listas do Ministério nos últimos anos. vêm ganhando espaço também. Do ponto de vista de unidades vendidas, pode passar o próximo. Aqui já, a gente já observa que os genéricos, nesses anos de 2004 a 2012, eles saíram de um patamar de 12% do mercado para 37% do mercado. Também triplicou a quantidade de unidades comercializadas de genérico ao longo desse tempo. No caso, a gente vê aqui também os medicamentos, aqui similar, também com uma queda de participação ao longo desse tempo. Bom, agora, pode passar o próximo. O que, na verdade, nós temos de responsabilidade para ser cumprida? Essa finalização do prazo fez com que todo o mercado sinalizasse para a Anvisa a sua preocupação de saber como a Anvisa vai tratar esses medicamentos similares ao final desse processo de adaptação. Nós fizemos agora, no final do ano passado, um chamamento público, fazendo, provocando a sociedade com um conjunto de questões sobre o que a sociedade pensava sobre esse tema. Então, eu vou passar aqui rapidamente para mostrar os resultados desse processo de chamamento. Pode passar. Então, aqui, na verdade, para demonstrar, participaram desse chamamento um conjunto de representantes, de segmentos da sociedade, foram preenchidas 963 fichas de participantes respondendo às questões. Então, quase mil participações aqui. Pode passar no próximo. Aqui, a pergunta era, qual sua opinião sobre a intercambialidade entre os medicamentos referência e similar quando esses já tiverem comprovado a sua equivalência terapêutica? 80% responderam que concordam, concordam parcialmente 14%, não concordam 4,8% e indiferente 0,42%. Pode passar o próximo. Na sua opinião, a possibilidade de intercambialidade entre medicamentos referência e similar é benéfico ou prejudicial ao seu segmento? No geral, quase 90% respondeu que é benéfico. O próximo. Quanto ao acesso a medicamentos pela população? No seu entendimento, ampliaria, diminuiria, não haveria impacto ou não sei informar? 91% responderam que entendem que amplia o acesso das pessoas. Quanto ao acesso à informação pelos consumidores? 69,5% entende que amplia e 20% entende que não teria impacto. O próximo. Quanto aos preços dos medicamentos para o consumidor? 66% entende que o preço deve reduzir para o consumidor. Quanto ao preço dos medicamentos nas compras públicas? 53% responderam que entendem que o preço deve cair também na consulta pública. Essa é a percepção captada no chamamento. Pode passar o próximo. Quanto ao desenvolvimento da indústria nacional? 84% responderam que entendem que a indústria vai se desenvolver ainda mais. Quanto ao impacto na pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos? 63% responderam que entendem que o impacto é positivo. Pode passar o próximo. Quanto à concorrência no mercado farmacêutico? 90% entende que essa intercambialidade entre o similar e o referência ampliaria a concorrência no mercado. Quanto à entrada de novas empresas? 68% responderam que entendem que mais empresas vão entrar no mercado. Pode passar o próximo. Aqui, opinião de medidas a serem adotadas. Nós pegamos as mais representativas aqui. Essa informação deveria ser melhor difundida aos prescritores. A rotulagem dos medicamentos deveria conter essa informação. E as regras de prescrição e dispensação de medicamentos deveriam viabilizar a intercambialidade. Aqui com 50% a questão da rotulagem e 65% as outras duas proposições. Pode passar? Bom, diante desse resultado, a diretoria colegiada, então, se debruçou a fazer uma análise de qual seria a medida sanitária apropriada para ser adotada, então, em relação ao que foi captado no chamamento público. Que seria propor para a sociedade a intercambialidade entre os medicamentos similares e os medicamentos de referência. Essa proposta está retratada em uma consulta pública, que será assinada hoje aqui para publicação amanhã no Diário Oficial. E que propõe, então, para que seja debatida na sociedade, ou sejam debatidos alguns pontos que eu vou rapidamente passar aqui. Pode passar o próximo. Será considerado intercambiável com o medicamento de referência o medicamento similar, cujos estudos de equivalência farmacêutica, biodisponibilidade relativa, bioequivalência e bioisenção, tenham sido apresentados, analisados e aprovados pela Anvisa. Ou seja, aqueles produtos que, ao longo desse período, renovaram os seus registros, aqueles produtos similares, que renovaram os seus registros, apresentaram esses estudos e têm já a aprovação da Anvisa para estarem no mercado. E aqueles produtos que se registraram ao longo desse período, que também apresentaram esses estudos, eles seriam intercambiáveis com o medicamento de referência, assim como são os medicamentos genéricos. Pode passar. Os rótulos das embalagens dos medicamentos similares, considerados intercambiáveis, deverão possuir logo próprio que os identifique. A proposta que está colocada na consulta pública é que seja mantida a tarja amarela, que já consta no medicamento genérico, com um símbolo EQ, que significa medicamento equivalente. E há uma outra questão aqui importante, que a diretoria entendeu, e o ministro da Saúde entendeu também que é fundamental, tendo em vista que, o que na verdade está se falando aqui, é ampliar para o consumidor a concorrência, na medida em que esses produtos similares, eles passaram pelos mesmos testes que passaram os genéricos, para que o consumidor tenha mais opções e tenha condições, pela concorrência, se beneficiar com a questão de preço, que nós, então, esperamos, e o ministro depois vai falar sobre isso, que os produtos similares tenham a mesma regra de preço que tem o medicamento genérico, que é em relação ao preço do medicamento de referência, ele, obrigatoriamente, tem de ser 35%, no mínimo, mais barato do que o produto de referência. Então, esses produtos que vão sofrer alteração de embalagem, para poder serem, portanto, intercambiáveis, eles deverão passar por uma revisão do seu preço, segundo regras da Câmara de Ministros, ou a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que deve interagir com a Anvisa em relação a esse assunto. Pode passar o próximo. Os titulares de registro de medicamentos similares, intercambiáveis, terão 90 dias para apresentar a Anvisa a notificação de rotulagem, as empresas só vão comunicar a Anvisa, essas que já têm autorização para comercializarem esses similares, que são intercambiáveis, eles vão comunicar a Anvisa que estão alterando a embalagem, vão passar, então, a ter uma embalagem com a identificação do EQ. A alteração da embalagem deverá ser implementada no prazo de 180 dias do estabelecimento do preço de entrada. Ou seja, a embalagem nova na prateleira significa produto que já passou também pela revisão do seu preço em relação ao preço do medicamento de referência. O próximo. Aqui é só uma amostra de como é que está colocado para a consulta pública. Nós esperamos que a sociedade possa interagir, fazer suas críticas, as suas sugestões, para que nós tenhamos condições de, depois de tomar uma decisão e publicar uma RDC que seja compatível com as expectativas dos setores todos envolvidos. Equivalex é só uma marca figurante aqui, assim como a Equivalicina também é um princípio ativo. Se alguém quiser usar o nome, depois até pode, o pessoal da comunicação do Ministério não tem nada contra, mas não existe até hoje nada registrado com esse nome. Acho que é esse... Não, tem mais um. Pode passar aí que tem mais um. Então, as expectativas com as quais a diretoria colegiada trabalha ao propor essa consulta pública. Ampliação do acesso a medicamentos, tem aumento da oferta, especialmente nos casos em que não há disponibilidade de genércitos. Nós temos casos, ministro, ainda onde só tem o referência e os similares. Então, nós passaríamos com essa medida a permitir a intercambialidade, mas também ampliar a concorrência entre similares, genéricos e o próprio medicamento de referência. Que aí é a expectativa de redução de preço ao consumidor e o estímulo ao desenvolvimento do setor farmacêutico nacional. pela concorrência, pela possibilidade de sedimentar esse mercado das cópias similares e genéricos e abrir a oportunidade para que as empresas atuem com inovações radicais ou inovações incrementais. Acho que esse é o último agora. É isso, Jornal. Está certo, gente. Passar a palavra agora para o ministro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer a presença dos jornalistas aqui conosco. Agradecer e parabenizar aí todos os técnicos da Anvisa, do trabalho da Anvisa, não só por essa decisão da diretoria ecologiada, que coloca em consulta pública por 30 dias mais uma resolução, mas por todo o trabalho nesse período. Na verdade, hoje nós estamos dando mais um passo numa política desses três anos de buscar ampliar o acesso aos medicamentos com qualidade à nossa população. Desde quando nós mudamos regras do farmácia popular, nós estamos fazendo três anos do farmácia popular, até o final desse mês faremos um balanço aí do aumento do acesso aos medicamentos, da qualidade, do impacto que esteve na indústria no farmácia popular, quando colocamos remédio de graça para hipertensão, diabetes e asma. Nós saímos de 500 tipos de medicamentos ofertados pelo SUS para 800 tipos, mais de 800 tipos de medicamentos nesses três anos, com a nova Rename. incorporamos no SUS medicamentos biológicos, que têm um valor bastante elevado para as famílias, medicamentos que custam 15, 20, 30 mil reais o tratamento, passaram a ser incorporados no Sistema Único de Saúde. Toda a política das parcerias de desenvolvimento produtivo, que, entre outras coisas, permite agora que o SUS possa incorporar, a partir agora do mês de março, aplicar a vacina do HPV nas meninas pré-adolescentes. Uma família, se for dar vacina para o HPV, para a sua filha, vai gastar mil reais para vacinar. A aplicação será gratuita pelo SUS a partir de março, agora final de janeiro, fevereiro, já estamos no processo de campanha de orientação nas escolas. O avanço na participação dos genéricos, que o doutor Diceu mostrou aqui, aumentou três vezes, três vezes a participação dos genéricos na quantidade de medicamentos consumidos na nossa população nesses últimos anos, além do crescimento importante no faturamento da indústria de genéricos, fortalecendo a aposta da indústria de genéricos. E agora um passo importante em criarmos essa categoria do medicamento equivalente. O que é um passo importante? Nós estamos estendendo para o conjunto dos outros medicamentos, os medicamentos similares, as mesmas exigências de qualidade que foram estabelecidas para os genéricos, na criação dos genéricos. É isso que nós estamos fazendo aqui. A partir do final de 2014, nenhum medicamento similar que não tenha os testes de equivalência, que não seja um medicamento equivalente, vai poder ser comercializado no nosso país, não vai ter o seu registro prorrogado para além de 2014. É isso que nós vamos fazer no ano de 2014. E essa resolução, que vai para a consulta pública da Anvisa, ajuda a regular esse processo de exigência da qualidade em relação aos medicamentos similares. Passam a ter que cumprir as mesmas regras de exigência de qualidade do medicamento genérico para ser ofertado para a nossa população. Então, em primeiro lugar, é um passo importante para dar ganho de qualidade e segurança nos medicamentos que nós estamos ofertando para a nossa população. Em segundo, aumenta a opção para o cidadão, para o usuário, quando ele quiser comprar um medicamento. O que é que essa resolução da Anvisa, que vai para a consulta pública, e que na consulta anterior que a Anvisa fez, o doutor Dirceu mostrou aqui, mais de 60% das consultas são absolutamente favoráveis, mais de 80%, mais de 80% das consultas foram absolutamente favoráveis a essa medida, de quem participou da consulta anterior que a Anvisa fez. O que ele garante para o cidadão? Hoje, uma pessoa vai no médico, o médico prescreve um medicamento. Um medicamento de referência, coloca lá o nome do medicamento. Ela chega na farmácia, o farmacêutico, quem atende, fala o seguinte, se você quiser, você pode trocar esse medicamento, essa receita, por um medicamento genérico. E dá as opções de medicamentos genéricos que tem lá na farmácia. Um, dois, três tipos de medicamentos genéricos. A pessoa escolhe pelo medicamento que ela está mais acostumada, pelo preço. Dá o direito para o consumidor, para o usuário escolher o medicamento com preço menor naquilo que ele está mais acostumado. Com essa resolução, que entra em consulta pública, depois de finalizar a consulta pública, ela virando norma da Anvisa, essa pessoa, quando chegar na farmácia, além de ter a opção, além de ser apresentada para ela a opção de trocar aquele medicamento, aquela receita por um medicamento genérico, vai ser orientada para ela que ela pode trocar por um medicamento equivalente. Ou seja, aquilo que ela tem, às vezes, três opções, ela vai ter cinco, seis, dez opções. E, com isso, ela vai poder escolher o medicamento, certamente, mais barato, ou outros critérios que ela queira para fazer essa opção. Então, nós estamos dando mais opções para o consumidor brasileiro, para o usuário de medicamentos. E, obviamente, que a nossa expectativa é que isso tenha um impacto positivo na redução do preço do medicamento para o consumidor. Toda vez que você aumenta a competição, garantindo as normas de qualidade, você aumenta a competição entre os produtores, a indústria, a farmácia, quem ganha é o usuário, quem ganha é o consumidor. Ou seja, a expectativa que o Ministério da Saúde tem com a criação dessa nova categoria dos medicamentos equivalentes é que a gente possa ter um impacto positivo de reduzir ainda mais o preço de medicamentos para o consumidor. Aliás, esse foi o resultado da primeira consulta que a Anvisa fez. 66% das pessoas que responderam acreditam que vai ter uma redução no preço final para o usuário, para o consumidor, com a adoção do medicamento equivalente. A norma entra em consulta pública, o Dirceu vai assinar aqui hoje, não é, Dirceu? Dirceu e os diretores que estão aqui. Ficam 30 dias em consulta pública. Então, nós vamos ouvir o setor, a indústria, os usuários, o órgão de defesa do consumidor, ouvir sugestões que tem, dos prazos que tem, quais são as sugestões que possam existir nessa consulta pública. E depois a diretoria da Anvisa, com a autonomia que tem de avaliação técnica dos resultados da consulta pública, vai poder estabelecer uma avaliação sobre isso e publicar a norma. No momento da publicação da norma, nós vamos fazer um debate na Câmara de Medicamentos, que é a SEMED, que é presidida pelo Ministro da Saúde, participação da Anvisa, dos outros ministérios, para estabelecer qual que é a regra do preço de referência. O que é o preço de referência? É o preço que está registrado ao medicamento. O medicamento, quando pega o seu registro, ele estabelece um preço de referência. Não necessariamente é o preço que ele pratica lá na farmácia. Em geral, pela competição que existe, o preço que é praticado na farmácia é menor do que o preço registrado com o preço de referência. Hoje, os genéricos, como disse o doutor Dirceu, eles, quando registram o seu preço de referência, obrigatoriamente, o preço de referência do genérico tem que ser 35% mais barato do que a marca, o medicamento de referência, a marca. 35% mais barato. Eu, como Ministro da Saúde, vou defender no âmbito da SEMED que as mesmas regras para o genérico sejam adotadas para o preço, para o registro do preço de referência para o medicamento similar. Agora, vamos lembrar que hoje, já na comercialização na farmácia, o preço em geral é menor do que o preço de referência. O preço de referência é um preço que não permite que ele possa ser comercializado num valor maior do que aquele. Tradicionalmente, já é menor por conta da competição. Então, com essa, parabéns aí aos técnicos da Anvisa, diretoria colegiada da Anvisa, parabéns pelo processo de consulta pública anterior que fizeram, e agora a norma que entra em consulta pública também, 30 dias para o maior processo de participação da sociedade. E eu acho que nós estamos dando um passo muito importante, em primeiro lugar, para a qualidade dos medicamentos que são ofertados à nossa população. O Brasil, com isso, se consolida cada vez mais com uma indústria que começa a crescer em produção nacional de medicamentos sem abrir mão da qualidade. Acho que isso, o esforço da nossa indústria e o esforço rigoroso da Anvisa, isso tem muito o dedo, a cabeça, a alma dos técnicos da Anvisa, dos seus diretores, de sempre exigir a qualidade, vai fazer com que o Brasil se consolide internacionalmente com um país que estimula cada vez mais a indústria nacional, mas sem abrir mão da qualidade dos medicamentos. Isso é uma marca importante para disputarmos internacionalmente. Então, um passo importante para a qualidade, um passo muito importante em dar mais opções para o cidadão de qual é o medicamento que ele quer ter e com isso reduzir os preços e os custos do medicamento para a nossa população. Então, parabéns e está aqui à disposição para as perguntas da imprensa. Tá bom, gente. Então, vamos abrir para as perguntas. Começar pela Joana. Bom dia, ministro, diretores da Anvisa. Tenho duas perguntas. Uma é sobre o preço, que eu queria entender um pouco melhor se é. O ministro Zó, a gente acredita que vai diminuir. Eu queria saber se é uma questão de acreditar ou se de fato vai diminuir, porque, se eu não me engano, o preço 35% menor do genérico é por lei, não é? Então, eu queria saber se o governo pretende mudar a lei para fazer isso ou se a CEMED tem essa possibilidade de reduzir o preço e se vai, se é uma decisão já tomada. E a outra pergunta é se, e aí talvez eu não entenda tecnicamente, mas se são produtos que têm equivalência ao de referência, os dois, por que não absorver os similares na categoria de genéricos ou criar uma outra categoria como equivalente as incluir todo mundo? Por que manter duas categorias para produtos que são equivalentes? Obrigada. A notícia boa é que os medicamentos similares passaram pela adaptação e fizeram os testes, o que permite a Anvisa dizer que, assim como os genéricos, eles podem ser intercambiáveis com os produtos de referência. Essa é a notícia importante. Nós temos as definições dessas categorias de produtos feitas em lei que coloca o medicamento genérico como um medicamento que é equivalente, que é intercambiável e que não tem marca. Por isso, o similar não pode ser enquadrado como um genérico. Alguns países até chamam de genérico de marca. Aqui no Brasil, a lei trata diferente e coloca como medicamento similar. E, por isso, a necessidade de que eles preservem essa possibilidade de terem as marcas e, ao preservarem a possibilidade de terem as marcas, não poderem ser chamados de genérico. Mas, na verdade, o que eles são são medicamentos equivalentes, tanto quanto são os genéricos que são, na verdade, medicamentos equivalentes que não têm marca. Em relação à questão do preço, Joana, a regra com os genéricos dos 35% obrigatórios mais baratos do que o medicamento de referência é na alçada da Semed. Então, a Semed tem competência legal para tomar essa decisão e o entendimento da diretoria colegiada que o ministro disse que vai defender junto à Semed é que a regra tem de ser a mesma. O similar é para que ele tenha essa mesma possibilidade de intercambialidade que tem o genérico, ele precisa ser adaptado do ponto de vista da regulação econômica a mesma regra de preço. Isso é uma coisa. Bom, como que isso repercute para o consumidor? O ministro dizia, o fato é que hoje, pela alta concorrência no segmento de genéricos, muitos preços dos medicamentos genéricos já são oferecidos à população num valor bastante abaixo desse teto de 35% em relação ao referência. os medicamentos similares hoje não têm esse teto. É possível que existam no mercado medicamentos similares sendo ofertados a preços iguais ou até superiores aos de referência. Vai-se fixar o teto também, essa ideia, para os similares em relação ao referência. E vai ampliar a concorrência no mercado no balcão da farmácia. A soma dessas duas coisas é que faz com que nós tenhamos uma grande certeza que aumentando a concorrência esse preço disputado também vai baixar. Ou seja, além de fixar o teto em 65% do preço do referência, vai ampliar a concorrência entre eles nas farmácias e o preço também deve baixar além do que já baixou pela própria concorrência dos genéricos. Só reforçar, Joana, primeiro, são categorias diferentes, por isso que tem nomes diferentes, não só no Brasil, em outros países do mundo também consideram eles como categorias diferentes. E o fato agora da lei estabelecer que em 2014 aqueles similares têm que fazer os testes de equivalência para estar no mercado e ter o seu registro prorrogado fez com que nós criássemos para orientar a população, orientar os profissionais essa nova categoria. Aliás, na própria consulta pública que foi feita pela Anvisa, não da norma, não da resolução, mas na consulta pública anterior, a grande maioria dos consultados sugeriram que é importante orientar quem prescreve, orientar as farmácias, sugeriram que tem um rótulo, no rótulo tem essa orientação específica, ou seja, a grande maioria das pessoas que participaram da consulta pública orientaram também nesse sentido. Então, são categorias diferentes, por isso, tem que ter claramente população de ser categorias diferentes e o fato de ser equivalente significa que a qualidade, ou seja, todas as exigências que são feitas para os genéricos passam a ser feitas para os medicamentos civilares, para os medicamentos equivalentes. em relação ao preço, a aposta é que nós vamos ter dois tipos de redução de preço. Toda vez que você dá mais opção para o cidadão ter medicamentos de qualidade, aumenta a disputa entre os produtores e a farmácia e uma das formas dessa disputa, a principal, é oferecer o medicamento mais barato à população. Toda vez que entra um novo medicamento, disputando o mesmo princípio ativo, tem redução de preço, o crescimento da participação do genérico nos últimos dez anos levou à redução de preço do medicamento praticado. A população, quanto mais, quanto maior a variabilidade de medicamentos que tem daquele mesmo princípio ativo, a disputa de preço é maior. Essa é a característica do mercado. Então, aposta que vai reduzir o preço ao consumidor. Além disso, nós temos que fazer a consulta pública, ver o resultado da consulta pública, na medida que a diretoria for determinar isso como norma, a defesa do ministro da saúde, que é presidente da SEMED, é que a regra de registro de preço de referência do equivalente seja a mesma regra que a SEMED estabeleceu para os genéricos. Ou seja, isso estabelecido em norma da SEMED, da Câmara de Medicamentos, o que o ministro da Saúde defende, o que a diretoria da Anvisa defende, o que o Ministério da Saúde defende, é que a regra de registro do preço seja a mesma do genérico. Ou seja, isso por si só já vai fazer com que o preço registrado já vá ser menor. Agora, além disso, hoje em dia, o preço praticado nas farmácias, quando você tem uma grande variabilidade de medicamentos, é menor já do que o preço de referência por conta da disputa. Quando nós vamos dar mais opções para o cidadão, a aposta do Ministério da Saúde é que vai reduzir o preço para o cidadão. Quanto mais opções entre genéricos e equivalentes tiver aquele princípio ativo, nós teremos maior redução de preço ao cidadão. Isso quem diz é a presidenta Dilma. Vou trabalhar até o último dia que a presidenta Dilma quiser que eu trabalhe aqui no Ministério da Saúde. Leandro, da Band News FM, tenho duas perguntas. Primeiro, se realmente deve chegar ao consumidor já no fim deste ano de 2014 esses medicamentos similares e se pelo fato deles terem marcas também não abririam uma certa ou se as próprias empresas, as marcas que já fazem os remédios referentes poderiam fazer os mesmos similares também? Primeiro, tão logo a consulta termine e a Anvisa publique a norma, é possível que esses medicamentos já estejam nas farmácias com essa nova designação. Porque muitos medicamentos já foram analisados e já estão no mercado similares com a embalagem ainda original à disposição do consumidor. O que vai precisar conforme diz a norma é que as empresas notifiquem essa mudança da embalagem à expectativa de que elas redefinam o preço e tão logo isso ocorra os produtos podem chegar ao consumidor. Então, certamente haverá similares disponíveis no mercado esses equivalentes ainda no decorrer do ano de 2014. Em relação a outra questão que você coloca é verdade sim hoje as empresas que comercializam medicamento de referência muitas delas que são as detentoras dos registros e referências têm versões genéricas e têm versões de medicamentos similares e poderão ter versões de medicamentos equivalentes também. Começando pelo fim isso é muito bom para a população é bom para o médico para o profissional de saúde para o farmacêutico hoje para a população que quanto mais opções de medicamentos tenha daquele mesmo princípio ativo é muito bom porque você tem a qualidade garantida pelos testes de equivalência então o fato de criar a categoria de equivalência é importante por isso porque deixa claro que os testes todos foram realizados quanto mais opções para o cidadão além dele poder escolher o medicamento que mais lhe interessa isso gera redução de preço do medicamento para o cidadão então se isso existir como já existe se ampliar isso ou seja empresas que tem medicamento de referência quiserem fazer medicamentos equivalentes isso vai ser muito bom para o cidadão Giovana da TV Globo eu queria saber doutor Barbano o senhor falou que há casos há categorias de medicamentos em que só tem o de referência e o similar não existe o genérico queria que o senhor desse alguns exemplos dessas categorias de medicamentos e dos que estão no mercado não é assim são antibióticos hoje está assumindo um monte de servidor novo na Anvisa o senhor já vai fazer essa pergunta para eles e dos similares que já estão no mercado existe já um percentual dos que já tiveram todos esses testes aprovados pela Anvisa a maioria a minoria do que está no mercado em relação a primeira questão que você coloca isso não está focado em uma ou outra categoria de medicamentos aí depende muito da molécula do produto existem casos em que ou o mercado genérico ainda é muito pequeno ou não existem medicamentos genéricos existe referência similar existem exemplos no caso de antibióticos de anti-inflamatórios que tem produtos que estão nessa situação a verdade o que eu quis dizer é que isso amplia a concorrência sempre e pode induzir inclusive a entrada de genéricos nessas situações que não existem a outra questão que você colocou desculpa Giovana se dos similares que estão no mercado já tem um percentual dos aprovados então é importante compreender o seguinte a norma lá atrás da Anvisa ela previa que os produtos precisariam apresentar os testes em duas situações na renovação do registro os registros valem por cinco anos então aqueles produtos que foram renovados os registros depois da entrada daquela norma em 2003 eles já apresentaram os seus estudos para poderem serem renovados os registros e os produtos similares que foram registrados ao longo desse tempo também tiveram de apresentar os estudos então todos aqueles medicamentos que tiveram seus registros renovados ao longo desse tempo já apresentaram os estudos aqui para a Anvisa e foram analisados falta uma pequena parte que são os produtos que daquela época até agora estão renovando os registros em 2014 então se nós imaginarmos aí em percentual nós poderíamos dizer que são dez anos e que falta um ano e aí nós temos uma antena que em torno de 90% dos produtos tiveram ou estão em fase de renovação dos seus registros já adaptados a essa nova norma mas o importante é saber o seguinte somente aqueles que já foram aprovados e analisados é que poderão tornarem-se medicamentos equivalentes e serem intercambiáveis diretor deixa eu só ajudar aqui o Dirceu genérico só pode fazer o genérico do medicamento que ou não tem a patente medicamento de referência não tem a patente ou o prazo da patente já expirou então por exemplo os medicamentos biológicos os medicamentos biológicos para o câncer Trastuzumab por exemplo ele só tem o medicamento de referência esse ano o Ministério da Saúde fez uma parceria para produzir aqui no Brasil um medicamento biosimilar ao Trastuzumab nós vamos ter produzido aqui no Brasil um similar biológico do Trastuzumab que é um medicamento para o câncer de mama que nós incorporamos agora no SUS custa 10, 15 mil reais o tratamento nós fizemos essa parceria essa parceria vai ofertar esse medicamento de graça pelo SUS mas esse biosimilar do medicamento do câncer do Trastuzumab ao ser registrado já vai ser registrado com os testes com o medicamento equivalente se ele fosse ser vendido por exemplo na farmácia fosse comercializado em qualquer lugar ele teria que ter a tarja equivalente então depois o pessoal vai pegar mais 3, 4 exemplos aqui Giovana um medicamento que é um medicamento de referência que a patente não inspirou ainda não vai ter genérico daquele medicamento então mas tem similares daquele medicamento que agora passam a ser equivalentes se tiver todos os testes e com isso pode reduzir o preço da população e pode ser trocado na farmácia a outra pergunta em relação a proporção todos todos os medicamentos similares até o final de 2014 que não forem equivalentes não poderão ser comercializados não terão seu registro prorrogado no Brasil então até 2014 todos 100% dos similares terão que ser equivalentes se quiserem ser comercializados no país então está certo mais alguém? aqui diretor só uma dúvida os medicamentos similares genéricos eles terão o mesmo teto de preço porque o similar em tese ele tem ele pode ter uma marca então ele não teria que ter o preço um pouco diferente do genérico já que só o princípio ativo e outra coisa vocês tem um balanço de quantos medicamentos similares foram retirados do mercado depois que começaram a ser feitos esses testes de bioequivalência? o que permite que os medicamentos cópia tenham preços menores do que os medicamentos referência não é o fato de ter marca ou não ter marca é o fato de ter o investimento para o desenvolvimento do produto ou não os dois são cópias e passam pela mesma bateria de testes para poder enxergar ao mercado então no nosso entendimento é correto para o consumidor que os dois tenham o mesmo teto de preço já no primeiro ano depois de 2003 a Anvisa passou a indeferir os registros dos medicamentos similares que não cumpriam a norma de transição desses 10 anos eu não sei se é Daniela se existe um levantamento de quantos indeferimentos foram feitos ao longo desse tempo eu diria que não foram poucos porque uma das reclamações grandes da indústria é que apesar de todo o esforço ao longo desse tempo a Anvisa indeferiu muitos registros pela dificuldade de adaptação a essas normas e nós não temos eu não tenho aqui agora esse dado mas se houver a gente levanta e o pessoal da comunicação passa isso para você mas isso não foi um dia indeferiu o que tem acontecido é que quando pede a renovação quem não comprovou teve o seu pedido indeferido e muitos produtos sequer as empresas pediram a renovação de registro porque economicamente por algum motivo ela entendeu que não tinha mais interesse em comercializar o produto mas se houver a lista a gente repassa bom dia ministro bom dia diretores Romulo Maia TV Band muitos médicos induzem a população a comprar um medicamento de marca dizendo que não tem o mesmo efeito dá para garantir que o genérico e o similar tem o mesmo efeito o grande ganho é esse nós estamos exigindo os mesmos testes para os genéricos passam a ser exigidos para o medicamento equivalente então mostra que esses medicamentos tanto genéricos quanto medicamentos equivalentes passam pelos mesmos testes tem o mesmo papel a mesma resposta a mesma distribuição e concentração dentro do corpo da pessoa quando ela toma aquele medicamento do que o medicamento de marca do que o medicamento de referência aliás se existe essa percepção de alguns médicos não é a percepção da maioria da população brasileira nem da maioria dos médicos todas as pesquisas recentes mostram que a maioria dos médicos e a grande maioria da população brasileira acredita que os medicamentos que passam pelos testes de equivalência bioequivalência que eram genéricos e agora os medicamentos equivalentes tem o mesmo efeito do que os medicamentos de referência gente então vamos para a última questão pode fazer a pergunta a gente faz a sua e a da sua aqui Olá ministro bom dia Manuela da Rede TV gostaria de saber se esses testes já não deveriam ter sido feitos antes desses similares entrarem no mercado 10 anos não é muito tempo para esses medicamentos estarem no comércio sem saber se realmente são eficazes enfim os medicamentos existiam antes nesses 10 anos esses medicamentos similares eles existiam antes de medicamentos genéricos depois não deixa eu falar depois na metade dos anos 90 durante o governo Itamar foi aprovada a lei de genéricos que estabeleceu regras para os medicamentos genéricos então na metade dos anos 90 até 2003 já tinham todos os medicamentos antes e tinham regras do que era medicamento genérico depois em 2003 no começo do governo do presidente Lula se resolveu também estabelecer exigências para os medicamentos similares se resolveu exigir isso quando você faz essa lei tem vários medicamentos que tinham registro por um período maior então se exigiu a partir de 2003 seja a medida do governo do presidente Lula que se discutiu no congresso aprovou a lei a exigência a lei estabeleceu 10 anos 10 anos para que os testes de equivalência fossem realizados vários dos medicamentos quando ele já tinha o registro antes já tinha o registro antes de 2003 quando ele quis renovar o registro dele ou seja ele já tinha o direito de comercialização quando ele quis renovar o registro dele a Anvisa só deu renovação de registro se ele comprovou para a Anvisa os testes de equivalência de equivalência todos os testes de equivalência ele só foi permitido depois que ela existia que continuasse prorrogar seu registro se passasse pelos testes de equivalência e agora em 2014 final de 2014 todos para se comercializarem vão ter que ser medicamentos equivalentes disse o que é eu acho que a sua questão é bem interessante porque na verdade o que se estabeleceu em 2003 que nenhum novo similar entraria no mercado e não entrou sem a apresentação desses testes e a regra definiu uma transição para aqueles produtos que já estavam no mercado antes de 2003 antes da própria Anvisa existir então não houve registro de novos similares aqui na Anvisa sem os testes e foi um período que naquela ocasião a diretoria colegiada da Anvisa na época identificou como sendo um período suficiente para que houvesse condições de fazer os testes em todos esses produtos a indústria brasileira ministro tem um dado que foram investidos nesses testes para manter os medicamentos similares no mercado mais de 700 milhões de reais ao longo desse tempo então foi uma medida aquela época que o prazo uma medida de transição que o prazo conclui agora e nós estamos absolutamente tranquilos em relação a finalização desse prazo que modifica de fato substancialmente o mercado de medicamentos no Brasil essa é a parte boa bom dia Júlia do Corrê Brasiliense duas perguntas uma só para esclarecer desde 2003 os medicamentos similares eles passaram os novos registros passaram a ter exigência para que eles apresentem o registro de equivalência o estudo de equivalência qual é o outro estudo que é exigido para os genéricos que vai passar a ser exigido agora fiz uma pequena confusão é a mesma coisa o que nós estamos fazendo aqui é exigindo para os medicamentos similares estendendo para os medicamentos similares todos os testes de qualidade que são feitos para o medicamento genérico não, não todos os testes que são feitos para o medicamento genérico o principal deles é a bioequivalência os testes que são feitos para os genéricos passam a ser estendidos para os similares e por isso se cria a categoria de medicamento equivalente então um deles era a equivalência porque a equivalência já é exigida a outros então a outros de qualidade a outra pergunta é vocês têm uma noção do preço em que os medicamentos similares são vendidos hoje em relação aos genéricos eles são tantos x% mais caros os medicamentos genéricos são mais baratos na média do que os medicamentos similares na média Bruno tem esse número quanto que os medicamentos similares na média são em relação ao preço do genérico sim o Bruno é o gerente da área de regulação e monitoramento econômico está dizendo que na média eles são 15% mais caros do que os medicamentos genéricos em alguns grupos eles são ainda mais caros o caso dos medicamentos controlados onde não se pode fazer a troca pura e simples da receita que é o que a gente está autorizando agora viu ministro no caso quando é o medicamento controlado tem escrita a marca do similar a marca do referência ou nome genérico não tem a troca desses produtos um pelo outro na farmácia os medicamentos similares são ainda mais caros do que os genéricos nesse caso chegando a 30 40% foi o dado que vocês levantaram não no preço ao consumidor o preço praticado nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do governo federal no seu especial o mercado a TV do avião virou Legenda Adriana Zanotto